Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicholas e hoje é dia de gírio do motor. Nessa semana tivemos o Mundial de Rally, os testes de pré-temporada da Fórmula 1 lá em Barcelona, os primeiros testes em si da Fórmula 1. Também tivemos a Nasca correndo em Fontana e também a primeira corrida da temporada da Fórmula Indy. Então sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Vamos começar o vídeo aqui falando sobre o WRC, o Mundial de Rally, que teve uma etapa disputada nesse fim de semana lá na Suécia. Inclusive, é a única etapa da temporada que é disputada em pura neve. O vencedor foi o finlandês Kalle Hovampera e seu copiloto Jony Houten. Eles venceram sete estágios e então dominaram completamente o Rally da Suécia para então assumir a liderança do campeonato do WRC. O Power Stage, que é o último estágio que dá 5 pontos no campeonato, foi vencido pelos historianos Tanak e Aveoia. O britânico Elfie Evans, que estava em segundo, teve um domingo para esquecer. Lembrando que as etapas de Rally são disputadas em 3 dias. Na sexta, no sábado e no domingo, todos esses dias tem provas valendo. E aí ele teve que abandonar, deixando a segunda posição de graça para Thierry Neuvel. E aqui está a classificação, se você quiser dar uma pausada aí, dar uma olhadinha mais a fundo, né? Se você gosta de Rally ou coisa do tipo. Então é isso, classificação sai de fora. E agora, vamos para a Fórmula 1. A Fórmula 1 está de volta às pistas e dessa vez não é com corridas, obviamente. E sim com os primeiros testes de pré-temporada lá em Barcelona. Nessa última, quarta, quinta e sexta, tivemos atividades lá em Barcelona da Fórmula 1. Servido como um grande shakedown para as equipes, né? As equipes estavam mais entendendo seus carros do que propriamente fazendo tempos rápidos ou coisas do tipo. No primeiro dia, a Ferrari se demonstrou muito forte com Charles Leclerc e Carlos Sainz terminando o dia entre as três primeiras posições. Porém, foi Lando Norris que liderou o primeiro dia de atividades. Ele que depois, numa entrevista, falou que não gostou de ter ficado primeiro, que se pudesse escolher ter ficado em último. E que, né, a performance da McLaren não era aquelas, tinham outros planos. O pronto que mais andou no dia foi Max Verstappen com 147 voltas. No segundo dia, já acordaríamos com a notícia de que a Rússia havia invadido a Ucrania. Toda essa treta política que, obviamente, abalou os ânimos lá na Fórmula 1. Sebastian Vettel falou na coletiva que se houvesse o GP da Rússia, ele não correria. E aí já começaria aquele problemão na Haas, né, já que a sua principal patrocinadora é a Ural Kali, que é uma empresa do pai do Mazepin, que é ligada diretamente com o Putin, presidente da Rússia. E a Ural Kali é a patrocinadora principal da Haas, e aí o carro tem aquelas cores da Rússia pelo patrocinador. Logo no fim do dia, a Haas já começou a arrancar o nome da Ural Kali de seus sages, de suas coisas, do motorhome, inclusive. Já começaram a tirar os adesivos, então tinha toda aquela tensão na Haas, né, em relação a tudo isso. E isso se estenderia para o terceiro dia, onde o negócio ficaria ainda mais brabo. Em relação aos tempos, o líder no segundo dia foi Charles Leclerc, com o composto C3. Em segundo ficou Pierre Gasly, em terceiro ficou Daniel Ricciardo. O último colocado foi Lewis Hamilton, demonstrando a pura arte do blefe. Paris teve problemas no seu carro após 73 voltas e causou uma bandeira vermelha. A outra bandeira vermelha do segundo dia foi causada por Nikita Mazepin. Tinha que ser o Mazepin de novo, né, cara? E aí chegamos no terceiro dia, onde já veio uma bomba, né? A Haas estava com uma pintura completamente branca, com detalhes em preto e sem o patrocínio da Ural Kali. E agora paira no ar ali a dúvida em relação à vaga do Mazepin, se caso a Ural Kali sair da Haas. Com isso, podemos ter Pietro Fittipaldi no lugar do Mazepin. Porém, pilotos como Antonio Giovinazzi, que é a reserva da Ferrari, pode entrar no lugar. Então tá tudo aí aberto. Na pista, o mais rápido pela manhã foi George Russell de Mercedes, onde ele fez o tempo mais rápido com o composto mais macio de todos, o C5. Mas na parte da tarde, após ali uns testes com pneus de chuva, onde molharam a pista de Barcelona, no melhor estilo Bernie Eccleston, Lewis Hamilton fechou o dia com o mais rápido também de C5. Então era dobradinha na Mercedes no último dia em Barcelona. Os pilotos que mais andaram foram Hamilton e Albon, ambos com 94 voltas. E voltando ali para o assunto que a gente estava falando antes, a Fórmula 1 cancelou o GP da Rússia desse ano, por conta de toda essa treta entre Rússia, Ucrânia, etc. Então há fortes indícios que a substituta para esse GP da Rússia seja o GP da Turquia, o nosso grande tapa-buraco da temporada. Mas por enquanto não foi confirmado isso. A única confirmação é que não teremos GP da Rússia em 2022. Bem, aquilo ali foi um dia bastante movimentado e tivemos 5 bandeiras vermelhas, acredite, 5 bandeiras vermelhas. Causadas então por uma batida de Gasly, por quebras de Vettel, Alonso e Zhu, além de uma rodada do chinês. Bem, ontem a Alfa Romeo lançou sua pintura para 2022, já que estava ocorrendo na pré-temporada ali com o carro em si, mas com uma pintura camuflada. Agora lançaram de vez. E cara, Alfa Romeo ficou uma maravilha, velho. Pô, ficou bonito, cara. Enfim, esses foram os testes de Barcelona, mas tem que lembrar o negócio, né? Os tempos, né? As performances aí não são importantes no momento, porque nesse não é o foco das equipes. Talvez no Bahrein nós veremos algo diferente, algo parecido com a realidade, e olha lá, né? Porque aí a gente não tem confirmação de nada. A realidade mesmo a gente só vai perceber quando aconteceu o GP do Bahrein, após o treino classificatório e após a corrida. Então, né? Temos que esperar até lá. Cara, se acostumem, pois vai ter NASCAR praticamente todo fim de semana, afinal são 36 corridas ao longo da temporada. Bem, então como não tivemos a Truck Series nesse fim de semana, vamos começar falando sobre a Xfinity em Fontana. Fontana, que caso vocês não estão muito lembrados, é aquele oval de duas milhas, que já cediu várias decisões, tanto da kart quanto da Fórmula Indy em si. E na Xfinity, com AJ Almondjigger na pole, a corrida já começou meio caótica. Primeiro com uma partida de Austin Hill, vencedora em Daytona, que deixou a parte de dentro do carro cheia de fumaça. Depois, tínhamos o carro do Almirola literalmente on fire, e uma imagem sensacional dos pneus pegando fogo, mas pegando muito fogo. Tá pegando fogo, bicho! O vencedor no primeiro estágio foi Trevor Bain, e o vencedor no segundo estágio foi Cole Custer, mesmo parecendo a Ferrari nos boxes da equipe dele. E no terceiro estágio, as brigas estavam pegando fogo, e em especial, a briga entre Cole Custer e Noah Gregston pela liderança. E com algumas bandeiras amarelas ali no fim da prova, a corrida seria decidida na prorrogação. Que depois virariam prorrogações. Na relargada da primeira prorrogação, tá lá o bandeira amarela após Brandon Jones ser rodado. Mais uma prorrogação e mais uma relargada, onde metrinhos antes aí de abrir a última volta, Brandon Jones rodou de novo, dessa vez ele bateu ali nos tonéis de areia que separam ali o box da pista, e aí voou areia pra tudo quanto é lado, rapaz. E aí não foi acionada só uma bandeira amarela, foi acionada a bandeira vermelha, porque o negócio tava caótico. E aí sim, tínhamos a última relargada, onde Cole Custer segurou o ataque inicial de Antonio Alfredo para poder vencer a etapa da Xfinite em Fontana. Lembrando que Cole Custer não é elegível para o campeonato, portanto ele não ganha pontos. E o líder do campeonato no momento na Xfinite segue sendo AJ Almond Digger, que diga-se de passagem fez uma baita corrida de recuperação em Fontana. Agora, vamos para a Cup. A corrida na Cup Series foi ótima também, com brigas indo até as voltas finais. O pole position era Austin Sidre, que vencedor da Daytona 500, e que tava aproveitando ali o seu bom momento. Mas na largada ele já foi ultrapassado logo de cara pela Eric Jones, então a alegria durou pouco. Ainda no início da prova, um dos favoritos, Kyle Busch, rodou sozinho e aí causou a primeira bandeira amarela. E foi uma prova para o Kyle Busch esquecer, porque além disso ele também teve problemas de superaquecimento e também teve um pneu furado. Tyler Reddick vinha dominando a prova de forma espetacular, onde ele venceu o primeiro e o segundo segmento. No segundo segmento não teve tanto caos, tanta movimentação, mas tivemos o Brad Keselowski rodando e indo para a alagrama de Fontana. Mas o terceiro segmento pegaria fogo, já iniciando bem com o Harry Camirola ter que salvar o carro de forma espetacular logo no começo do terceiro segmento. Bem, lembra que eu falei que o Tyler Reddick tava dominando de forma espetacular a corrida? Bem, faltando 49 voltas para o final, o pneu traseiro esquerdo do carro dele furou. E pra piorar, quando ele tava indo ali pelo lado de fora, o William Byron veio que nem um louco e acertou o carro número 8 do Tyler Reddick. Deixava a bandeira amarela ainda maior. Faltaram 43 voltas para o fim, Logan era o líder com Kyle Larson em segundo e aí mais uma bandeira amarela com o Keselowski rodando. E dessa vez ele foi vítima após o Bubble Wallace ter dado uma totosada ali na traseira dele e ter feito o piloto do carro número 6 rodar e causar mais uma bandeira amarela. Com 21 voltas para o final, Chase Elliott tentou fazer uma manobra pra ultrapassar o Kyle Larson por fora, só que seu companheiro de Hendrick simplesmente fechou a porta e o Chase Elliott tocou no muro. Eram os dois últimos campeões da Cup Series se estranhando. E faltando 9 para o fim, o carro número 9 de Chase Elliott rodou. Gostaram? O carro número 9? 9 para o final, velho. Então a bandeira amarela voltava em Fontana, dessa vez faltando poucas voltas para o fim. Na relargada, o mexicano Daniel Soares chegou a liderar a prova, mas faltando duas voltas para o fim, Kyle Larson fez a manobra e tomou a liderança. E tomou a liderança para não perder mais. Ele resistiu os ataques e venceria a sua primeira prova em 2022. É a primeira vitória no ano para o campeão de 2021. Que vitória de Kyle Larson com uma pitadinha de controvérsia em uma grande corrida em Fontana. A Fórmula 1 também iniciava seus trabalhos nesse fim de semana, onde tivemos a primeira corrida da temporada em São Petersburgo. Calma, não é São Petersburgo na Rússia, é São Petersburgo na Flórida. O treino classificatório foi muito movimentado, onde logo de cara já tivemos Pato Ward, Alexander Rossi, Hélio Castro Neves, Calum Weiland, Christian Lungard. Todos esses ficando no Q1. No Q2 ficaram de fora Scott Dixon, Rosenkvist, Neil Gardner, o atual campeão Pallu, Graham Hale e o novato Kirkwood. Com isso avançavam para o Fast 6. Will Power, Colton Herta, Rinos VK, Scott McLaughlin, Romain Grosjean e Simon Pagenot. E a pole acabaria ficando com o neozelandês Scott McLaughlin da Penske. E sua primeira pole na Fórmula Indy. E agora vamos para a corrida, onde na largada McLaughlin segurou os ataques de Cotto Herta e manteve a ponta. E Pato Ward, ainda na primeira volta, metia um passadão em Simon Pagenot. A corrida ficava ali em banho-maria e uma travada pista em St. Pete, mas a estratégia seria essencial. Na volta 18, Rinos VK foi ultrapassado por Romain Grosjean e aí começou a cair lá livre dele. Sendo ultrapassado na sequência por Alex Palou e Graham Hayhal. A primeira bandeira amarela, que seria a única em 100 voltas em São Petersburgo, foi causada por David Malucas. Sim, esse é o nome do cara. David Malucas. Que encheu seu carro número 18 no muro e aí causou a primeira bandeira amarela da corrida. Inclusive é uma raridade danada ter apenas uma bandeira amarela em St. Pete. Geralmente é uma corrida com muitas e muitas e muitas bandeiras amarelas. E aí Geral, que estava ali na frente, parou nos boxes aproveitando a bandeira amarela. E isso beneficiou de momento ali alguns pilotos que haviam parado antes, como por exemplo Scott Dixon e Pato Ward, que alavancaram lá pra frente. Após outras paradas da galera lá da frente, como por exemplo Dixon, Ward e VK, McLaughlin assumiu a liderança de volta com uma vantagem até considerável. Após a segunda rodada de pitstops que começou com o McLaughlin parando, Alex Paulou voltou coladinho no piloto da Penske. Porém ele acabaria perdendo um pouco de ritmo ali no momento. Dalton Kellett rodou, mas como não causou nenhuma bandeira amarela e ele estava lá atrás, a gente só ignora. Paulou estava tendo dificuldades pra poder chegar no McLaughlin, só que aí faltando 13 voltas para o final. Jimmy Johnson, que era retardatário, segurou o McLaughlin o máximo que ele podia. E aí beneficiou seu companheiro de equipe Alex Paulou, que colou no piloto da Penske. E aí meus amigos, tínhamos uma corrida em Sun Peaks. McLaughlin e Paulou estavam separados por menos de um segundo e aí a tensão foi até a última volta. Mas mesmo com as tentativas de Paulou, McLaughlin segurou e conquistou a sua primeira vitória na Fórmula Indy na primeira corrida de 2022. Que momento pra conseguir a sua primeira vitória na carreira logo na abertura da temporada. Paulou então chegava em segundo e o Will Power fechava o pódio em terceiro. Pra fechar o top 10 nós tivemos Colton Herta, Romain Grosjean, Rinos McKay, Graham Real, Scott Dixon, Marcus Erikson e Takuma Satt. Eric Castro Neves acabou terminando na décima quarta posição. E na hora da comemoração do McLaughlin tivemos uma cena maravilhosa do McLaughlin tentando dar um pulo e acabar caindo de costas no chão, rapaz. Olha que momento maravilhoso. Então é isso, essa foi a primeira etapa de 2022 na Fórmula Indy. Então é isso, muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, clique no gostei e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você tiver uma sugestão de tema, quadro ou vídeo, coloque nos comentários que eu vou ler tudo, beleza? Na descrição nós temos o nosso grupo no Discord. Pô, não perca tempo, pô, tá muito legal. Entra lá. Então é isso, muito obrigado por quem assistiu até aqui e... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho